Bom dia, terceiro ano, gente, sexta-feira, hoje é sexta-feira, 15 de 1 de 2021, gente, hoje será a nossa última aula do ano letivo de 2020, é sim, hoje é o nosso encerramento, quando vocês voltarem, vocês serão quarto ano, é sim, então vamos continuar juntos no quarto ano, Tiana está muito feliz, porque foi difícil esse ano, a gente não teve aquele contato de sala de aula, mas do nosso jeito, a gente teve todos os dias nos encontrando, eu aqui, você aí, mas conseguimos, vencer, conseguimos chegar até o fim do ano letivo de 2020, então Tiana está muito feliz. E o que que Tiana reservou hoje na última aula de 2020, né, do ano de 2020? Tiana vai fazer algumas atividades de vários assuntos, onde Tiana vai trabalhar encontro vocálico, encontro consonantal, Tiana vai trabalhar emprego do tio, artigo definido, artigo indefinido, substantivo, adjetivo, pronome e verbo. Então Tiana vai fazer uma salada de frutas de atividades, uma salada de frutas de atividades, certo? No dia vai misturar vários assuntos em atividades, tá certo? Só para que a gente possa relembrar, ficar todo mundo aí, ó, nota mil, certo? Posso contar com vocês a animação na nossa última aula, tá certo? Vamos encerrar com chave de ouro. Ok, meus amores, então vamos iniciar todos, por favor, deixa a Tiana pegar. Vocês, vamos iniciar com o nosso cabeção, certo? Então, Tiana, o Tiana quer dizer que a senhora vai trabalhar encontro vocálico, encontro consonantal, a senhora vai trabalhar emprego do tio, a senhora vai trabalhar substantivo, adjetivo, pronomes e a senhora também vai trabalhar os verbos, sim. Ok, Tiana vai misturar tudo em atividades. Então, vamos começar. Vamos começar com o nosso cabeção, escola, escola dinâmica, a data de hoje, 15, 2, Aluno ou aluna, terceiro ano, se você é manhã, M, se você é tarde, T, certo, meus amores? Leu a linha, coloquei a T, atividade. Primeiro quesito, certo? Vamos para o primeiro quesito. Circule. Apenda, circule. Somente as palavras com o encontro vocálico. Gente, presta atenção. Circule. Somente as palavras com o encontro vocálico. O que é o encontro de vocálico? Com o encontro de duas ou mais vocálicos. Quem são as vogais, gente? A, E, I, O, U, C. Então... Sair. Menino. Mão. Luar Presunto Livro E Iguais Certo? Então Vamos lá, vamos ver Pede para vocês circularem Apenas As palavras com o encontro vocal Eu já me lembrei Os encontros vocal São o encontro de duas Ou mais Vagais, exatamente Sair Ó A e o I É o encontro de duas Vagais Então eu vou circular Sair Quando eu digo Menino Quanto é que está o encontro das vogais? Não tente Encontro vocálico aqui Mão A e o O Encontro vocálico Luar U E o A É o encontro de Ana Vocálico Presunto Tem o encontro vocálico, gente? Não tem Livro Livro tem o encontro vocálico? Não tem Iguais Olha, gente Encontro de três Vagais Tinha o vocálico Pode ser o encontro de duas Ou mais Vagais Então, ó Iguais Certo? Então, sair Mão Luar E iguais São encontros vocálicos Certo? Vamos seguir Vamos seguir Segunda questão Complete as palavras Complete as palavras Com encontros Vagais Vocês agora irão Completar Já aprenderam Que encontro Vocal Que encontro De vogais Certo? Então, vocês agora irão Completar Letrinha ré Então Brântida Tchau Rá Vai Vag 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 Víg Vag eltas Vá Vag 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 Send Vag 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 Par Fácil, gente. Tia, muito fácil. Avi, eu escutei, avião, avião. E aqui? Vive na água. Peixe, peixe. Ó, entrega carta. Carteiro, certo? Ale, não pode ser alegre, porque tem que ter o encontro das rodadas. Então, alegre não pode, Tiana. Ia terminar só com uma rodada. Alegria. E aqui? História. Certo, meus amores? Aqui, completamos com encontros vocálicos. Avião, peixe, carteiro, alegria e história. Certo? Vamos agora para a terceira questão. Vamos lá. Vamos lá. Então, Tiana, vai tirar a quadra o quadro. E vamos para a terceira questão. Descercação. Desacima. Separe. Mais sílabas. Descerca. Depois. Cercle. Conhece. Desenvolvio. Os encontros contos são montados. Na linha, a letrinha A. Na linha, a letrinha B. Estrada, letrinha C. Clareza, letrinha D. Clare, florido, letrinha E. Aplausos. Certo, gente? Olha só, terceiro olho aqui. Ele pede que vocês separem as sílabas e depois circulem os encontros consomantais. Se encontros vocais são encontros de duas ou mais vogais, os encontros consomantais são encontros de com só antes. Exatamente. Vamos logo separar as sílabas. Diz assim, lavrado, lavrado. Certo. Estrada, estrada, estrada. Estrada, clareza, clareza. Florido, florido. Aplausos. Aplausos. Certo? Então, ficou assim. Aplausos. Agora, vamos descobrir. Depois que separamos as sílabas, iremos descobrir os encontros consomantais. Olha só. Lá não é encontro de duas consonantes. Ouço. Vrra, o V e o R, tiara. São duas consonantes. Então, aqui existe um encontro consomantal. Certo. Es, tra, da. O T e o R são encontros de consonantes. Então, chamamos de encontro consomantal. Onde é que estão o encontro das consoantes? O F e o L Onde é que estão o encontro das consoantes? Muito bem, lembraram, gente? Então, vamos para o quarto quesito Vem lá para o quarto Vem para o quarto quesito Escreva Escreva que se perdi Abaixo Letra A Artigo Artigos 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 definidos Vocês irão Escrevam o que se pede abaixo Artigos definidos Artigos Indefinidos O artigos definidos Certo? Vocês lembram, meus amores? O que é, tia? O artigo, tia, é a palavra que acompanha o substantivo Quando eu digo assim Olha para cá Olha para cá Quando eu digo O Livro Livro não é o substantivo, gente Então, ele está acompanhando Então, o O, tia, Ana É Desculpa, o artigo Certo, então Ah, tia, já lembrei Artigo são São as palavras É a palavra que Acompanha o substantivo E que vai definir, gente Se o substantivo é do gênero masculino Ou feminino, por quê? Se eu digo assim, menina Vocês já sabem que menina é do gênero Feminino Mas existem Algumas palavras que não tem como A gente saber se é do gênero Masculino ou feminino Mas que, utilizando o artigo Iremos descobrir Se eu digo assim Deixa eu Deixa eu ver uma palavra Aqui Cozinha Cozinha é o substantivo Mas eu quero saber Se a palavra Cozinha Faz parte do substantivo Do gênero masculino ou feminino Aí é que vai entrar o artigo Eu vou colocar aqui Vou colocar aqui, ó Pra O cozinha Fica certo, gente Fica com o sentido Não, tia Ana Então eu vou utilizar o quê? A cozinha Se o artigo É do gênero Feminino Então eu já sei que a palavra Cozinha Faz parte do Feminino Certo, gente? Só que existem os artigos Que fazem parte do masculino E do feminino E existem os artigos também Que fazem parte do singular Ou plural Singular Um só elemento Plural Mais de novo Então agora vamos escrever Artigos definidos É aquele que consegue Definir Certos definidos Estamos falando de um ser determinado Certo? Então artigos definidos A O As E os Certo, gente? O A e O Singular As Os Plural Vamos agora para os artigos Indefinidos Por quê, tia Ana? Indica que estamos falando É de um ser qualquer A gente não consegue definir Por isso ele é chamado de Artigos indefinidos Que são Um Um Uma Uns E Umas Presta atenção Um E uns Para o masculino Um Singular Uns Plural Uma E umas Para o feminino Um Singular Um Plural Agora vamos ver Quando o tia Ana pedir Artigos definidos A O As Os Artigos indefinidos Um Uma Uns E umas Certo, meus amores? Vamos para o quinto Quisito Está falando do quadro Vamos para o quinto Quisito Diz assim Complete com os artigos Complete com os artigos O A Os As Olha só Gente Tia colocou aqui Complete com os artigos O A Os As Se vamos completar com O A Os As Eu já sei Tia Ana Que São artigos Definidos Exatamente Certo Tia Ana Tia Ana Tia Ana Vamos lá, muito fácil. Eu só posso, tia, completar com esses artigos aqui. O, A, Os, As. O, A para o singular, para os substantivos, que são os substantivos, que estão no singular. Os, As para os substantivos, que estão no plural. O e Os para o masculino. A e As para o feminino. Vamos ver como é que fica. Eu posso colocar O, Montanha, tia Ana. Eu vou colocar A, Montanha. Eu posso colocar O, Xícara. A, Xícara. Eu posso colocar A, Homem. Eu tenho que colocar O, Homem. Tia, aqui já mostra D, A, F e A. E o substantivo está no plural. Então, vamos lá. Eu posso colocar aqui As, Amigos. Não, tia Ana, eu tenho que colocar Os, Amigos. Eu posso colocar aqui Os, Pessoas. Eu tenho que colocar, Tia Ana, As, Pessoas. Certo, meus amores? Até aí, tudo bem? Então, vamos continuar. Tia Ana irá apagar O, Quadro. Sexto quesito. Diz assim. Massifique os substantivos. Massifique os substantivos em próprio. ou o comum. Certo? Vocês irão classificar. Está bem recente. Está bem recente. Tia Ana fez uma revisãozinha sobre os substantivos. E trabalhei muito. Substantivo próprio e o substantivo comum. Tia Ana, substantivos próprios. Eu sei que são escritos inicialmente com letra, naima, que é o nome de pessoas, nome de cidade, países. Certo? Ok. Lembraram disso? Vamos lá. Tchau. 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 Muito fácil é para vocês só relembrarem. Tchau. 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 as almas. Então, Tiana, eu só tenho a agradecer muito. Obrigada por acreditar, né? Por confiar no nosso trabalho. Certo, meus amores? Então, Tiana, se despede de vocês. Que vocês descansem, tá bom? Vocês tenham um recesso de muita alegria, de muito descanso e que voltaremos no dia 1 de fevereiro, ó. Muito animados. Certo, meus amores. Um beijo. Um ótimo recesso para vocês. Tchau, tchau. Terceiro ano.